Fala, recapitulados, aqui é o Valofran Essa é a terceira tentativa que eu tô tentando gravar pra vocês E hoje é dia da série Pokémon Brick Browse Yeah! Uh! 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 Quem aí ficou implorando nos comentários? Eu trouxe essa série Essa daqui é a minha antiga conta, né? Que eu não uso mais, então vamos começar uma nova O Story of a New Game Sim, vamos lá começar essa nova série de Pokémon Brick Browse aqui no canal Se você gosta de Pokémon Brick Browse, já deixa o seu like Se inscreva aqui embaixo no canal E se vocês me perguntam Você vai pegar algum... Se vocês querem vir jogar comigo aqui no Pokémon Brick Browse Meu nick está aparecendo na tela Ali no cantinho, ó Tá aparecendo aqui no canto, ó Femmier789465 Vai lá Me adiciona Me adiciona aqui Eu vou aceitar quem for BR BRs não podem ser gringos Eu não aceito gringos Eu só aceito BR BR, né? Eu tenho até um grupo cheio de inscritos do canal Fãs Que vão jogar comigo Tá, eu já sei essa parte Eu lembro que eu jogava isso Lembra? Eu lembro Eu jogava... Ou... O quê? Eu vou tentar traduzir algumas coisas aqui Hoje eu não consigo acreditar O dia chegou Eu não consigo acreditar Hoje Não consigo acreditar O dia chegou Hoje é o dia que eu vou pegar meu primeiro Pokémon Com o professor Tava demorando muito tempo Eu vou começar minha aventura Pokémon Pelo meu lado Eu quero ter muitos Pokémon Eu quero ter todos os Pokémon do mundo Coisa que você nunca vai ter Discover all Trainer card Vamos colocar meu nome aqui Se você quiser me adicionar Meu nick vai ser Francisco BR Francisco BR Francisco BR Francisco BR Não Espera Fran BR Fran BR Eu vou botar um nome aqui Xxfemers 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 BR XXfemers BR XXfemers BR 21 Afgane-se Não vou ligar para isso Mas pessoal Vamos lá Take a floor plan Muito obrigado Por me deixar jogar E vamos lá começar Esta jornada Vamos lá Não tenho mãe Infeliz Mentira galera Comenta aí Hashtag Parabéns Mãe do Fran Sabe por que? Hoje é aniversário da minha mãe Vamos lá Olha Tudo bem Tudo bem Com você senhor Eu sei que tem que falar Com os caras Eu sei com quem Que eu tenho que falar Tenho que falar Com os caras Que estão ali Eu tenho que falar Com os caras Que estão aqui Porque eu já joguei E não precisei Não me Três minutos de vídeo Caraca mano Estou aqui amigos 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 Como é que vocês correm Mais rápido E eu não Poderia ter um comando De segurar no shift Para correr Vamos para lá Para lá Para lá Não sei para onde Eu não sei O que eu estou falando Mas é para cá Que eu tenho que ir Galera Eu sei que tem Oito ginásios Nesse bagulho Então vamos aqui Vamos falar Com o professor Professor Cybers Eu sou Sou o novo professor Da Mystic Town Então Você é Não lê meu nome Né Não lê o nome De ninguém Eu sou o primeiro Pokémon hoje Mano Vamos passar rápido Logo isso Eu não aguento Ficar vendo Não dá que É um rival Só que amigo Gary Você poderia Ser assim Com o Ash Né Vamos pegar Meu primeiro Pokémon Cara Eu gosto muito Do Froak Só que Dessa vez Mano Eu vou ser Original Mano Tem De todas as gerações Aqui Que bonitinhos Ele Eu acho Todos muito Bonitinhos Mas Acho que Não Não vou copiar Agora Eu lembro Que Quando eu joguei A minha conta Mais forte Era com Totodile É Acho que Eu vou Se bem Que o primeiro De nós É de Pelétrico Se eu escolhi Um de água Um Totic Eu vou escolher O Totic Gosto muito O Totic Vou escolher Obrigado Agora posso ir A minha aventura Esse meu Jeito De Viver Ele quer Batalhar Já Você já Quer batalhar Amigo Então Você já Vai Tomar No seu A Como é que Ele já Tem uma Eevee Eu quero Uma Eevee Amigo Os Pokémon Não Aparecem Você é Tão Bugado Que nem Os Pokémon Não Aparecem Toma Um Ember Na Cara Eevee Toma Esse Ember Na Cara Ai Tackle Nossa Tackle Não vai Dar Meu Deus Scratch Scratch De Wipe Agora sim O Totic Apareceu Vai Totic Use Scratch Attack Fail Não O Ataco Falhou Então Dá um Ember Para finalizar Falhou Morreu Tchau Foi Crítica Caraca Só dei Dois Críticos Ela já Morreu Tá Batendo Microfone Estou Batendo No Microfone Eita Ganhei Dinheiro Com isso Amigo Obrigado Eu Posso De Dinheiro Em reais Vou Ficar Rico Vou Ficar Rico Bora Botar Assim Cara Eu não sei Porque toda Hora Meu fone Fica Caindo Galera Esse só Vai ser O nosso Primeiro Episódio Do A série Então Próximo Episódio Quer dizer Eu só vou fazer Uma parte Dessa Que isso Eu peguei Um brick Eu peguei Brick Bronze Mano Esse mapa Aqui É muito Popular Tem Dois Mil Doze Fucking Mil Pessoas Jogando Nessa Bossa Galera Eu tava De castigo Aí Quando eu tinha Gravado O vídeo Esse vídeo Eu tinha Gravado De manhã Só que Fiquei De castigo E Me deu Pokémon Olha Acho Um Pokémon Vai Vai Chega 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 Você não precisa Mais falar Comigo Beleza Vamos sair Daqui Para poder Finalizar O vídeo Bom Galera Esse foi o vídeo De hoje Se vocês Querem Mais Pokémon Brick Bronze No canal Não esqueça De deixar O seu Like Aqui Embaixo Deixa O seu Like Se não Você Vai Olha Pra mim Olha Pra mim Olha Bem Para os meus Olhos Se não O Giratina Vai Se não Olha Pra mim Olha Bem Pra Mim Se você não Dá like Nesse vídeo O Giratina Vai te pegar À noite Pode ser o Giratina Ou pode ser o Pau Que é Um abraço Pra vocês E tchau Tchau Pelo Tchau Tchau Tchau